Oi meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma coisa mais linda e mais fofa. Vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Aproveitando, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve, deixe o seu like. E esse é o desenho que mais foi pedido para a gente poder pintar. Então vamos caprichar neste desenho, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, qual o desenho que vocês querem que a gente pinte amanhã? Escreva aí nos comentários. O mais comentado, o mais pedido vai ser o vencedor, vai ser aquele desenho que nós vamos caprichar. O mais pedido vai ser o vencedor, vai ser o vencedor. O mais pedido vai ser o vencedor, vai ser o vencedor. O mais pedido vai ser o vencedor. O mais pedido vai ser o vencedor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.